De volta com 6 horas notícias, agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. E a gente está de volta já com esse café da manhã maravilhoso. Quero fazer agradecimento ao Morada Café, que todas as sextas-feiras proporciona a gente receber o nosso entrevistado do dia, que está aqui a Deorandina, que é técnica em educação do trânsito. Vai conversar com a gente sobre o trânsito, mas antes da gente conversar com ela, vou dar um bom dia. Tudo bom, Deorandina? Bom dia. Mas antes da gente conversar com ela, a gente vai chamar para você que está aí do outro lado as oportunidades do mercado. Quem está ligado com a gente aqui no 6 horas notícias, quer saber como é que está, se tem edital de concurso, se tem estágio de direito, tem tudo isso, a gente vai trazer agora para você. A Prefeitura de Manaus divulgou o processo seletivo simplificado para os cargos de engenheiro civil e também de topógrafo. Todos para trabalhar na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Ao todo serão 13 vagas e o contratado terá 12 meses para fazer esse trabalho. Se você quer participar dessa seleção, é só entrar no site que já está no seu vídeo, você pode montar todo o seu cadastro e você não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. A inscrição acontece do dia 13 de maio até o dia 17 de maio. E caso você que vai participar, passe aí nesse processo e se for para engenheiro civil, por exemplo, o salário é de R$ 8.586. E para os topógrafos, a remuneração é de R$ 1.779. É isso mesmo, as inscrições estão abertas para o programa Bolsa Pós-Graduação, que é um programa oferecido pela Prefeitura de Manaus. As inscrições vão até esta sexta-feira, às 11h59 da noite, e você pode concorrer a mais de 10 mil vagas. São bolsas de 50%, 75% e 100% oferecidas pelas 11 instituições parceiras da Prefeitura. Você vai se cadastrar neste site que está aparecendo na sua tela e vai se inscrever. Então você que terminou a faculdade, quer fazer uma pós-graduação, é uma bela oportunidade. Vai lá e não perde. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas abriu o edital esta semana para o preenchimento de 10 vagas de estágio em direito para as unidades do órgão aqui na capital e também para o cadastro reserva. Os universitários em direito que quiserem concorrer às vagas devem comparecer à unidade de ensino superior da Defensoria Pública no centro de Manaus, situado lá na rua 24 de maio, número 321. É importante que o universitário que compareça à unidade leve um documento com foto e também no ato da inscrição, leve um pacote de leite de 400 gramas para que esse alimento seja disponibilizado a entidades filantrópicas aqui da capital. Vale ressaltar que a lista dos candidatos pré-selecionados já vai sair no dia 27 de maio deste mês. As inscrições se estendem do dia 13 de maio até o dia 17. E os candidatos podem fazer o ato dessa inscrição das 9 da manhã até a 1 da tarde. Agora é importante também ficar atento ao dia da prova. A prova vai ser realizada no dia 9 de junho na Faculdade Marta Falcão, que está situada na Avenida Mário Ipiranga, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. A prova acontece das 8 da manhã até o meio-dia. Então você que está cursando direito do quarto até o oitavo período, não perde a sua oportunidade e vá fazer sua inscrição lá na sede de ensino da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que fica lá no centro de Manaus. A bolsa do estagiário é no valor de R$ 779,00 e também tem o benefício do vale-transporte no valor de R$ 167,20. Além também, claro, do seguro de vida com relação ao estagiário. Não perde essa oportunidade. Olha aí as dicas para vocês de casa. Agora sim, a gente vai com o nosso Café com Notícias. Estamos recebendo hoje aqui a senhora Deunandina Monteiro, que vai tomar café com a gente hoje. E vai trazer para a gente. Ela está tomando de verdade. Olha, pode comer, fique à vontade, tá? A gente sempre fala, mandar um abraço para o pessoal da Redenção, lá do SPA, que eles falaram, olha, não é cenográfico, pode comer à vontade. E uma delícia, o melhor bolo de macaxeira da cidade, lá no Morada Café, que fica lá na Via Láctea. Lembrando que você pode pedir... Vou tentar mostrar aqui, olha só esse bolo, gente. O que é isso? Isso aqui é o bolo de macaxeira. É o bolo de macaxeira. Que, graças a Deus, jogaram no meu prato, colocaram aqui no meu prato, quem vai comer seria de hoje. Não, e a produção já sabe, colocou o de milho para mim, olha só, não sei se dá para mostrar. Já colocaram, né? Mas já colocaram, já sabendo... A gente fala como fala nos baixos, jogaram, jogaram, colocaram, né? Já colocaram aqui, o bolo de milho aqui. O Juliano prefere o bolo de milho, eu prefiro o bolo de macaxeira, a nossa convidada está com o bolo de macaxeira. O bolo de macaxeira, maravilhoso. Lembrando que você pode pedir o café do Morada Café pelo iFood, tá bom? Vamos conversar sobre o Maio Amarelo. A gente, de proteção ao pedestre, ao condutor, acontece com mais intensidade. Não quer dizer que não aconteça no ano inteiro, né, dona Delandina. Mas no Maio Amarelo, a gente, o DETRAN, os órgãos, eles trabalham com mais afinco nessa prevenção de acidentes. Com certeza. Fica, assim, muito mais visível, né, para as pessoas que estão no trânsito, né, gente? Vocês sabem que o Maio Amarelo, ele é um chamamento, né? É um chamamento para que as pessoas percebam essa necessidade de todos nós estarmos engajados para que nós possamos reduzir os índices de acidentes de trânsito. Então, dá maior visibilidade, sim. As pessoas, elas buscam as maiores informações quando ela vê um programa de televisão, ela vê uma reportagem, ela vê um alto índice de acidente. E ela começa a chamar a atenção para que ela possa realmente perceber a necessidade que ela precisa também mudar e ajudar, né? Então, não são apenas os órgãos de trânsito. Na verdade, todos nós. O Maio Amarelo, ele está envolvendo toda a sociedade brasileira. Por isso que nós temos duas pessoas que trabalham no Maio Amarelo, que estão à frente, né? No caso, nós temos o poder público e nós temos a sociedade civil. Então, cada um trabalhando e os dois para que nós possamos movimentar o maior número de pessoas. E é impressionante como quem está na rua fazendo as reportagens, nós temos dois casos que aconteceu com a nossa equipe, com duas equipes diferentes. Uma equipe foi a Alex Costa, que estava fazendo uma reportagem, inclusive, sobre segurança do trânsito. E na hora que ele estava fazendo a reportagem, ele presenciou um acidente. Um carro acabou batendo num poste. E um outro caso foi onde um fotógrafo de um veículo nosso de comunicação, não da nossa equipe, mas nossos amigos, colegas da rua que trabalham junto conosco, também foi atropelado naquele bloqueio que teve na Constantino Nery. Logo no primeiro dia ali, ele acabou sendo atingido por um veículo. Então, a gente vê muito perto, muito próximo, os acidentes de trânsito acontecendo. A senhora falou sobre índices. Como é que estão esses índices nesse primeiro trimestre de 2019? Já tem algum dado? Já tem algum número? Nós temos. Nós temos e não são os melhores. Nós gostaríamos que tivesse uma redução. Nós estamos nos aproximando ao número de 90 pessoas em óbito. Exatamente. 90 pessoas mortas. Tanto que hoje o doutor Rodrigo deveria estar aqui também, né? Mas eles estavam trabalhando ontem à noite, eles estavam indo agora de manhã para a operação. O trabalho não para, né? O trabalho não para. O doutor Rodrigo tem sido realmente 24 horas junto com a equipe. E a equipe trabalha, na verdade, né? Nós não só trabalhamos durante o Maio Amarelo. Porque o Maio Amarelo, ele começa em maio e vai até abril de 2020. No trânsito, o sentido é a vida. Exatamente. Ah, então começa em maio. Começa em maio e dura um ano inteiro. E o ano inteiro. Fica o ano inteiro de trabalho. Exatamente. Então é um chamamento para que as pessoas realmente vejam. Elas estão ouvindo, elas estão recebendo as informações. E nós, nós temos as nossas casas, nós não queremos nos envolver em acidente de trânsito. É aquilo que você ainda pouco colocou. A equipe sai para o trânsito, ela sai... Sai para trabalhar. Exato, para trabalhar, gente. E não seria uma situação, eu diria, de conforto para o profissional que está em uma via de trânsito, para vocês que estão em uma via de trânsito, para o policial que está em uma via de trânsito, para o agente de trânsito que está ali, não é isso? No sol, na chuva, não é não? Então, nós queremos que ao final do mês de maio... A gente diz respeitosa que está em infração de trânsito. Uma vez eu estava... A gente sempre vê essas situações. Está sem o centro de segurança, o agente vai lá fazer o registro da multa, da infração. A pessoa ainda põe a mão para fora, ainda ofende o agente de trânsito como se estivesse cheio da razão. E algumas pessoas ainda se acham no direito de pedir exceções. Presenciei uma vez a gente atravessando a ponte e o motorista sendo autuado, porque não tinha solicitado que as pessoas de trás estivessem com o cinto. E ele saiu tentando explicar, não, porque eu pedi, não sai com o carro. É muito simples. Olha, se todo mundo não botar o cinto dentro do carro, não sai com o carro. Ou o agente disse, eu tenho que botar o senhor, é a lei. Ele saiu ainda desaforado, batendo no ombro, dizendo muito obrigado. Então a pessoa precisa entender. A gente tem que ter essa consciência, né? E olha, até para dar a oportunidade também para a senhora tomar o seu café aí, a gente vai mostrar para o pessoal de casa. Esse VT do Maio Amarelo, de conscientização, é um trabalho em conjunto, não só de motoristas, quanto de pedestres. Todo mundo precisa trabalhar em união. Vamos conferir o VTzinho. Mãe, você escuta o conselho das suas amigas? Quando o homem do jornal fala na TV, você presta atenção. Até a mulher com voz de robô, você ouve? Mas agora está na hora de você me ouvir. Mãe, quando você sair para beber com as amigas, deixa o carro na garagem. O pai, deixa para atender o celular depois da viagem. Pai, andar tão rápido é perigoso. A placa de pare é para a gente parar. Pai, não esquece de usar o capacete. Respeita quem está andando de bicicleta. Pai, não passa no sinal vermelho. Quando tem gente passando na faixa, respeita. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça a sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça. 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 Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Que campanha. Olha, é um excelente filme, uma excelente campanha. São as crianças que estão pedindo, são os nossos filhos que estão pedindo. Porque quando a gente comete uma infração de trânsito, quando atende um celular dirigindo, a gente pode não voltar para elas. E aí essa campanha vem trazendo isso. Já são 92 mortes no trânsito só este ano aqui em Manaus. A gente pode reduzir esses índices aí com a campanha, né, dona Dena? Com certeza. A campanha, ela vem nos ajudar muito, por isso nós pedimos que as pessoas nos ajudem a fazer esse trânsito melhor. As famílias fazendo essa, dando essa informação para os seus filhos, né? Nós temos o apoio das escolas. Nós temos o apoio de vocês, né? Quantas pessoas estão hoje, agora, nesse momento assistindo, entendeu? Vendo essa campanha. Quantas pessoas nós tivemos ontem na nossa abertura do Maio Amarelo lá no Vasco Vasco. Falando da abertura do Maio Amarelo, como é que está a programação, né? A gente tem campanhas na cidade, tem ações na cidade. Eu sei que é uma campanha longa, mas para esse mês, como é que estão as ações? Nós estaremos hoje, amanhã, né? Ontem e hoje, né? E vamos estar no decorrer do mês todo, né? Vamos estar nas escolas, escolas particulares, escolas públicas estaduais e municipais, né? O DETRAN continua com as atividades, estaremos também indo aos interiores. Estamos com uma programação para atender o interior. O interior, ele é importante porque ele está próximo daqui. Ora, ele está na cidade dele, no município, ora, ele está na capital. Principalmente quem mora na região metropolitana ou quem trabalha próximo, precisa fazer essa viagem. É importante também conscientizar, né? Como ele tem um número menor de veículos, não há população menor, Então, para ele, é muito confortável o local onde ele está inserido, né? Quando ele chega aqui, ele se depara com esse grande número de veículos. Dona Dornadina, a senhora é mãe? Sou mãe de dois jovens maravilhosos. Olha aí, que bom, né? Nós estamos agora chegando já no Dia das Mães. Vimos aí muitas crianças falando com os pais, falando com as mães. E a gente queria convidar a senhora para assistir uma reportagem especial sobre mães que vivem esse sonho, que às vezes não têm condições de ter os próprios filhos, mas que realizam os sonhos de todas as formas que a tecnologia e a saúde conseguem atender. A gente vai ver essa reportagem especial agora. Vamos assistir. É aqui onde a vida dá os primeiros sinais. Dentro do ventre materno, o bebê aprende a amar. Um sentimento compartilhado por todos os seres humanos do mundo. O amor pela mãe. E são elas as protagonistas das histórias que vamos contar a partir de agora. Qual o significado do nome dele? Filho da Felicidade. Por que Felicidade? Porque foi a minha promessa e foi a minha maior conquista. Como mulher, realização, enfim, é uma definição do que eu senti quando eu comecei essa jornada. Ariana sempre quis ser mãe. Mesmo com uma má formação nas trompas de Falópio, que a impedia de engravidar, ela conseguiu realizar o sonho. Com o Benjamim nos braços, a mulher comemora o dom da vida. Sem ele eu não imagino mais nem um dia sem ele, nem consigo imaginar. Benjamim é fruto de uma inseminação artificial. O processo consiste na coleta de um óvulo da mãe que recebe o espermatozoide em laboratório, em um microscópio. A célula é fertilizada e colocada no útero materno, até se desenvolver e se tornar um embrião. No Amazonas, quase 20% dos casais possuem dificuldades para gerar filhos. Com isso, o tempo, que é um pouco cruel com as mulheres, termina fazendo com que elas tenham um pouco mais de dificuldade de engravidar. Quando elas terminaram, por exemplo, a graduação, terminaram após, um mestrado, um doutorado, e quando elas se ligam que querem engravidar, pode ser tarde. Mas há ainda uma outra maneira de ser mãe. Eliane é casada com o Manuel há 25 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos, que hoje já estão adultos. Há pouco mais de um ano, um novo membro entrou provisoriamente para a família. Por uma questão de ética, o rosto do menino de dois anos não pode ser mostrado pela reportagem. Ele foi retirado da família biológica pela justiça porque sofria maus tratos. Hoje, espera pela adoção. Teria que entrar numa fila para concorrer com outras, até chegar a minha vez para adotar ele. Isso dói, né? É, um pouquinho. Na instituição, as crianças e os adolescentes podem ter certeza de uma coisa, de que estão completamente seguras. Na residência, os 26 internos vieram de uma situação de vulnerabilidade social, ou seja, segregação dentro de casa, às vezes até maus tratos. Nesse momento, a gente vê cada uma delas aqui brincando, se divertindo, todas aguardando por uma oportunidade de amar e de serem amadas. Por meio do projeto Família Acolhedora, Eliane cuida do menino e resume em poucas palavras o sentimento de ser mãe. Acolher uma criança na minha casa, dar o carinho necessário que ele precisa, a atenção, o cuidado, dar o amor, que é essencial para eles, né? O sentimento mais puro do mundo brota de corações femininos de todas as idades. A experiência fascinante transforma não somente a elas, mas também a cada um de nós, que temos ou tivemos o privilégio de dizer essa palavra tão pequena, mas tão cheia de significado. Mãe. Que legal, né? E a gente também tem um recadinho para vocês de casa, porque o Lar Batista Janel Doyle vai promover neste sábado uma capacitação sobre o programa Família Acolhedora, com o objetivo de orientar pessoas interessadas em acolher uma criança de maneira provisória. E aí o conteúdo vai ser ministrado de 8 da manhã até às 5 da tarde na sede do abrigo, que fica ali na rua Igarapé do Mauá, número 1, no bairro Mauazinho. Que legal, né? Que legal, que show. A gente vai começar, a gente vai pedir agora que a dona Adenaldina dê para a gente, diga para a gente o número de 1 a 60, que é o resultado da nossa promoção do tapa no visual que você vai dar na sua mãe, para a sua mãe ficar o dia das mães bem bonitona. Me diga o número de 1 a 60. Número 32. Vamos ver qual foi a foto do número 32. Quem será? É um grande vencedor, hein, gente? Quem será, gente? Quem será? Quem será? De hoje é foto. Olha aí, é de hoje. Júcia Clade. Tem uma pessoa ali. É, a Júcia Clade está escondida ali na penumbra da sala. E ela pegou na hora que a gente estava fazendo a foto. Exatamente, na hora da foto, gente. Parabéns. Olha, a produção vai ligar para você. Aguardem que a produção já vai entrar em contato com você. Que legal, gente. A gente está encerrando o nosso programa, o nosso 6 Horas Notícias. A gente acabou de ouvir que está chovendo muito lá fora e a gente queria encerrar. Nós temos imagens ao vivo, inclusive, da chuva. Vou pedir para colocar as imagens. Enquanto a dona Adena traz o último recado dela, pedindo para os motoristas tomarem cuidado com essa chuva. Vem um telefone para contato, para em caso de acidente, quem quiser fazer qualquer tipo de denúncia de infração. Não tem nenhum desses telefones, mas então dê o recado. A chuva. Vai. É importante, né, gente? Gente, está chovendo, né? Está chovendo. Então, quando chove, a redução na velocidade. Quem está a 60, que vai realmente reduzindo, chegando a 40. Há um perigo muito grande. Quem está dirigindo agora, quem está saindo das suas casas. Que essas pessoas realmente façam esse percurso com muita segurança. E devagar, esperando a vez do ônibus, né? Nada de entrar correndo na frente do ônibus, porque está com pressa. Vamos manter a calma, a tranquilidade. A pista molha, fica escorregadia. Você corre risco de aquaplanar, de derrapar ali na água. Então, toma cuidado aí, porque mais vale ir mais devagar e chegar bem em casa. Obrigada, dona Adena. Eu estou te vendo hoje por conversar conosco, viu? Muito obrigada a vocês que nos dão esse espaço. As ações a gente consegue no site, né? Para ver qual é a programação, tudo direitinho, né? Consegue, sim. detran.am.gov.br E parabéns aí pela campanha. É, nós só temos que agradecer realmente, né? Foi um empenho muito grande e pela primeira vez na história nós temos o apoio, né? Do governador que está nos apoiando, que apoiou esse grande evento, né? Não é muito fácil não, né? Ele veio de um local de muitas informações, ele sabe o que é isso. Sabe das nossas necessidades. São certos os dias. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui o 6 Horas Notícias de hoje com esse belíssimo café da manhã. Um bom dia para você. A gente volta na segunda-feira. Tchau, gente. Até segunda. E aí E aí E aí Obrigado.